Boa tarde a todas, todos e todes, bem-vindos a mais uma sessão do sétimo EFA, Artes em Movimento, Conexões e Possibilidades. Hoje nós estamos aqui, tenho a honra de apresentar para vocês a mesa número 18. Quero começar parabenizando os alunos, alunas, alunes, as minhas colegas, professoras, que organizaram este evento de novo, tenho assistido algumas mesas, parabéns, acho que estamos crescendo cada vez mais, então é uma honra para mim estar aqui e estou muito feliz de dar as boas-vindas para as nossas colegas, jovens historiadoras, que vão falar hoje sobre vários assuntos vinculados ao século XIX. Então eu dou as boas-vindas em primeiro lugar para a Ana Carla de Brito, que vai fazer uma fala para a gente sobre pintura de paisagem oitocentista, as ideias da crítica e o olhar impuro do artista. A Ana Clara, ela acabou de defender o doutorado em artes visuais lá na URGS. Bem-vinda, Ana Clara, e será um prazer ouvi-la. Muito obrigada. Perdão, Ana Carla, perdão, Ana Carla, será um grande prazer ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada, professora Letícia. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do UEPA pela oportunidade de apresentar, então, essa minha pesquisa. E vou apresentar para vocês um recorte da minha tese de doutorado em que eu me debrucei sobre a produção paisagística de Hipólito Caron. Então a minha comunicação se chama Pintura de Paisagem e oitocentistas, Ideias da Crítica e o Olhar Impuro do Artista e foi desenvolvida, essa pesquisa foi desenvolvida sob orientação do professor doutor Paulo César Ribeiro Gomes com financiamento da CAPES. Então, o artista em questão é o Hipólito Boaventura Caron, ele foi estudante da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, integrou o famoso grupo de paisagistas, Grupo Green, que é um grupo que saiu de dentro da academia quando o professor Green se foi desligado, quando se desligou da instituição e que passou um tempo pintando, então, ali em Niterói. e Caron também se aperfeiçoou durante três anos na França, junto a dois célebres paisagistas da época, a Hector Anotot e Henri-Joseph Arpigny. É importante dizer que a obra do Caron e toda a discussão em torno da paisagem em que a obra dele está inserida tem muita relação com o contexto de crise da época, a crise do Império e a crise da Aiba, por consequência, por ser uma instituição vinculada à monarquia. E na década de 70 e década de 1870 e 1880, em meio a essa crise, houve uma grande profusão de textos jornalísticos, a imprensa se debruçou muito nas questões ali efervescentes político-econômicas e dentre as questões artísticas a gente vai ver que tem uma vinculação com esses problemas. Era recorrente nas discussões artísticas, a questão da paisagem, então. E o artista Hipólito Caron vai ser um personagem, um personagem recorrentemente mencionado dentro dessa questão por ter sido um aluno do George Green e ser tido como promissor, como um artista promissor dentro daquele contexto. em vários textos do início dos anos 1880, bem no iniciozinho da formação dele, ele é mencionado como um dos alunos promissores. Um exemplo desses textos é esse que eu coloquei aqui para vocês, do Ângelo Agostini na revista Ilustrada. Ele começa o texto justamente criticando a academia imperial de belas artes, dizendo que ela é inútil, que ela não serve senão para desanimar qualquer que tenha vocação para belas artes, ao passo de que ele contrasta, então, a academia com a aula de pintura e paisagem do Green como exceção. Ele elogia o Green e elogia a produção do Vasquez e do Hipólito Caron. Ele elogia as pinturas de paisagem que estavam expostas naquela exposição dos alunos e diz que que esse progresso dos alunos se deve, então, ao ensino do Green que prima pela pintura ao ar livre e coloca, então, ali essa citação, essa menção do Green de que a verdadeira academia seria a natureza. Vários outros textos apresentam essa mesma toada. Na minha pesquisa, eu tive a oportunidade de analisar por volta de 380 textos jornalísticos da época, entre notas, notícias, crônicas e críticas. E, analisando esses textos, eu percebi, então, a recorrência de algumas ideias ou concepções de paisagem. Essas são as ideias da crítica que apareceram com mais frequência. Então, a relevância da pintura de paisagem para a arte nacional, a potencial renovação na pintura de que a paisagem seria iniciadora, então, a modernidade que a pintura de paisagem traria, a valorização da verdade na representação, ou seja, de uma forma de representação identificada como realista em oposição à representação idealista. Então, havia esse debate entre o idealismo e o realismo naquela época. Também havia os críticos em vários textos preconizavam uma representação sincera em que se pudesse vislumbrar o temperamento e o sentimento do artista. A gente vai ver isso em vários textos citando a obra do Caron, dizendo que havia sentimento nas pinturas de paisagem dele. Também havia com frequência a identificação da natureza como mestre que ensina a ver e a pintar. Por último, outra questão muito importante é que a oposição à academia acontecia muito por conta da sua identificação com o regime monárquico e ao mesmo tempo em que ocorria essa oposição ocorria o elogio à Green justamente como uma forma de diferenciação daquele regime daquela instituição e por consequência inclusive em relação ao regime político da época. É importante lembrar que vários dos jornais estavam empenhados na questão republicana e na questão abolicionista. Então, se a gente olhar os jornais em que o Gonzaga Duque e o Arthur Azevedo escreviam em que eles publicavam as suas crônicas sobre belas artes vários desses jornais estavam comprometidos com a contestação do regime da época. Então, essa associação entre a academia com o regime monárquico era muito recorrente. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de textos para ilustrar essas ideias que eu elenquei. Um desses textos é justamente o texto desse articulista anônimo que escreveu para a Gazeta Literária em que ele faz basicamente a mesma coisa que o Ângelo Agostini ele faz. Ele critica a academia, elogia as aulas do George Green e diz então que a representação dos quadros do Caron e do Vasque são representações quase reais da natureza brasileira. Em qualquer daqueles estudos sente-se o calor e a quentura da nossa vegetação. Então, aqui a gente vê nessa notícia a característica do elogio da fidedignidade e lembramos também da relação com a ideia da paisagem como formadora de uma arte brasileira genuína porque é ocupada justamente com a imagem da nação. Então, essa questão é bem importante porque a pintura de paisagem vai ser tão valorizada porque ela é tida como uma imagem da nação e como o gênero ideal para formar uma tradição uma tradição pictórica genuinamente brasileira. Outros exemplos outros dois exemplos aqui são esse texto do Gonzaga Duque e do Arthur Azevedo em que os dois valorizam a questão do sentimento na pintura de paisagem. O Gonzaga Duque vai dizer que o artista deve fazer a paisagem conforme a sua emoção e ele diz isso depois de ter dito um extenso texto que ele se ocupa de uma exposição individual do Caron depois que ele volta da França e ele diz que as pinturas de paisagem do Caron trazem muito da emoção do artista que é possível ver essa emoção e que é justamente esse o essencial esse é o aspecto mais importante para o Gonzaga Duque. O Arthur Azevedo vai dizer que o Caron está senhor de todos os processos e tem dentro da alma alguma coisa ideal que transmite em seus trabalhos então que os trabalhos dele não se restringem a copiar a natureza não é só um realismo mas é um realismo com emoção então de novo esse aspecto que é bastante caro aos críticos da época. Algumas dessas concepções da crítica que eu fui elencando remetem a uma imediatez da representação da natureza um desembaraço em relação aos modelos da tradição essas ideias lembram a teoria do Husking do olho inocente dentre as teorias a que elas se remetem uma delas que a gente pode identificar é a questão do olho inocente do John Husking o crítico inglês essa teoria dele foi publicizada em 1856 e segundo ela o artista pintaria corretamente se limpasse seus olhos de tudo que soubesse sobre o objeto ou o território a ser representado e deixasse que a natureza escrevesse sua própria história seria necessário ter olhos puros então mas o Gombrich demonstra que o olhar é sempre impuro jamais prescinde do conhecimento a respeito do que olha jamais abre mão das imagens vistas para organizar o que vê então essa ideia do olhar impuro que eu trago não é num sentido negativo é no sentido de para contrapor a ideia do olho inocente do Husking o Gombrich na teoria dele do livro arte e ilusão ele explica como acontece a representação verossimilhante e ele propõe então que a representação realista ela vai ocorrer por meio da intrincada operação que envolve esquema visual e correção mediante a observação do referente então o artista começa com um esquema visual que muitas vezes vem da tradição ele começa com esse esquema e vai corrigindo esse esquema a partir da observação tendo como objetivo chegar a uma representação fidedigna convencionada de acordo com o que com o que é como é convencionado que seja realista e esse conceito do esquema o Gombrich chama de chamata então são as imagens que mediam a representação verossimilhante seja como fórmula a partir da qual se inicia o processo seja como moldura que ordena o mundo e direciona os olhos como o Regis Debré no Vida e Morte da Imagem vai chamar de a moldura que ordena o caos do mundo a paisagem já é a imagem que as imagens vistas ordenam o olhar do artista quando ele vai perceber e representar por isso o olhar seria sempre impuro pois não é possível olhar para a natureza com o olho inocente uma vez que ao deitar os olhos em um território o artista mobiliza inevitavelmente as imagens vistas e o que aprendeu com elas então antes que eu chegasse à teoria do Gombrich eu já observava que as ideias de pureza no sentido de não mediação e de ter somente a natureza por mestra não correspondia à prática do artista cujas falas em alguns relatos de jornais remetem a um aprendizado intermediado por referências seja do aprendizado do desenho seja da observação seja seja da observação de outros de outros quadros de outras imagens quando observamos as pinturas do Caron junto às pinturas de seus mestres percebemos também que as obras dos mestres aparecem como referências para o artista então seja na composição seja na atenção a algum aspecto como nos quadros do grupo Green o Caron ao lado do Green traz sempre composições semelhantes e uma atenção para as rochas que a gente percebe muito facilmente nas pinturas do Jorge Green o Caron também vai trazer na fase em que ele está na França é muito recorrente os cantos de lago Gonzaga Duque vai chamar de cantos calmos essas pinturas e aí o Caron começa cada vez mais a explorar a reflexão esse duplo da imagem refletido nos lagos então as composições são semelhantes também aos dos seus mestres e aparece em vários quadros da fase dele na França também esse matiz perolado matizes muito próximos aos matizes do Corot que era um artista muito admirado pelo Henri-Joseph Arpigny que foi também um mestre de Caron na França há um registro na revista Novidades em que Caron demonstra se atentar aos textos críticos e tentar corresponder a algumas das expectativas então nesse texto o articulista ele cita a afirmação do Caron em que o Caron teria dito que ficou muito feliz ao ler a crítica do Gonzaga Duque em que o Gonzaga Duque elogia as paisagens de Caron e diz que há sentimento nelas então ele diz que ficou muito satisfeito que se convenceu de que as pessoas estavam valorizando os esforços dele então a partir desse texto é possível perceber que ele prestava atenção nas ideias da crítica e que havia então esse desejo de corresponder às expectativas então entre os quadros e a natureza as ideias da crítica desejosa de modernidade e os modelos da tradição eu acredito que Caron encontrou uma síntese e é aqui que eu vejo os seus cantos fluviais essas pinturas ele faz nos seus últimos anos de vida ele falece muito jovem em 1892 e entre 1889 e 1892 ele passa a maior parte do tempo dele em Juiz de Fora e ele começa cada vez mais a ir para o interior de Minas realizar as suas pinturas e aí cada vez mais vão aparecendo aparece com muita recorrência esses cantos fluviais então eu percebo nesses cantos fluviais que Caron essas pinturas nessas pinturas Caron parece tentar fazer coincidir as composições dos cantos de lago aprendidos no seu período na França com trechos de paisagens tomados no interior de Minas ele parece tentar fazer coincidir a melancolia dos cantos calmos com a vitalidade do sol e das cores da vegetação brasileira parece tentar fazer coincidir as imagens vistas na Europa e o território contemplado no Brasil bom eu agradeço a atenção então e fico à disposição posteriormente para as questões e considerações muito obrigada Ana Carla agora eu gostaria de chamar então para ouvir aqui a nossa próxima palestrante que é a Bárbara Ferreira Fernandes a Bárbara é doutoranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora sob orientação da professora Maria Maralis Cristo e mestre em História pela mesma instituição a Bárbara é especialista em pintura histórica e história da arte brasileira do século XIX pesquisadora do LARRA ou LARRA da Universidade Federal de Juiz de Fora também ela vai nos brindar com uma fala que se chama a obra Questão Cristi de Victor Meirelles relação com a pintura internacional e nacional muito bem-vinda Bárbara muito obrigada Obrigada Letícia eu só vou precisar colocar aqui meu texto minha apresentação Bom, eu queria começar agradecendo a organização do evento agradecendo também a professora Letícia Skeff que está mediando a mesa o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é uma parte da minha tese de doutorado que ainda está em desenvolvimento então não são não é algo fechado e acabado e eu vou pedir licença para ler para eu poder me ater ao tempo Esquecida na reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro existe uma obra um esboço do pintor Victor Meirelles intitulada Questão Cristi datado de 1864 o quadro Um Olho Sobre Tela representa um dos acontecimentos do episódio da quebra diplomática entre Brasil e Inglaterra denominado posteriormente como Questão Cristi de acordo com a historiografia especializada a tela foi uma encomenda do ministro das questões exteriores do período Marquês de Abrantes Meirelles não obteve autorização para finalizar a obra pois o ministro do império Marquês de Olinda teria observado que o quadro poderia incomodar ainda mais a Inglaterra uma vez que as relações já haviam sido restabelecidas A questão anglo-brasileira como também é chamada foi um episódio de forte nacionalismo momento no qual a população se manifesta em defesa da soberania nacional de acordo com Sérgio Buarque de Holanda o assunto foi bastante noticiado nos jornais fazendo com que Dom Pedro II ao assumir a defesa da honra nacional vivesse o seu momento de maior popularidade Segundo Beatriz Mamigonian a lei Eusébio de Queiroz e a questão Christ foram dois momentos fundamentais para a construção do Estado Nacional brasileiro visto que o governo precisou enfrentar forte pressão externa e demonstrar força e estabilidade política para manter a coesão do país Em nossa apresentação de hoje após essa breve introdução analisaremos a tela a questão Christ inserindo-a não somente na trajetória artística do pintor mas também em suas relações com a pintura nacional e internacional Vitor Meirelles é professor de pintura histórica na Academia Imperial de Belas Artes no momento da quebra diplomática e é escolhido para representar em tela este acontecimento O pintor opta por retratar justamente o episódio no qual o imperador é aclamado pelo povo A tela foi exposta na Exposição Geral de Belas Artes de 1865 e segundo a descrição contida no catálogo o momento representado por Meirelles teria sido o que aconteceu após as notícias da apreensão de navios brasileiros por embarcações britânicas em 5 de janeiro de 1863 quando Dom Pedro II dirigia seu passo imperial sendo cercado pelo povo que o aclamava Tal episódio foi reproduzido em vários jornais da corte e de diversas províncias do império tendo sido possivelmente através desses relatos que Meirelles pôde produzir sua tela Na obra localizamos com certa dificuldade o imperador que está no chão cercado pela população No meio da multidão notamos a carruagem que levava o monarca para o passo Dom Pedro II portando uma casaca preta com a mão esquerda segurando a lapela é circundado por uma diversidade de tipos populares negros crianças mulheres homens bem vestidos A cena é cercada pela estrutura do passo com uma discreta paisagem ao fundo Da varanda do prédio dois homens observam o episódio O imperador não é no entanto o ponto onde nossos olhos se concentram a observar a tela No canto esquerdo Meirelles insere policiais a cavalo com espada em ris sobre um homem negro que está caído ao chão enquanto crianças observam a cena O animal mais à frente é branco contrastando com o restante da obra o que colabora para que nosso olhar fuja do imperador e vá para o policial No extremo oposto do quadro estão representados também homens negros que foram identificados por Mamigoniã como escravos de ganho Estes não participam diretamente da celebração Portanto enquanto ao centro da tela há comemoração e misturas de tipos Meirelles representa nos extremos episódios que não sintonizam com a aclamação ao imperador Cristian constituiu-se de certa maneira como uma novidade temática nas obras de Meirelles até então Tendo retornado de seus estudos na Europa há pouco tempo esta foi a primeira encomenda das quais temos notícias que Meirelles recebeu para representar um acontecimento histórico contemporâneo a ele Acreditamos que a tela foi encomendada no ano de 1863 tendo sido exposta em 1865 Importante notar que no mesmo ano Meirelles expõe outro esboço que permaneceria inacabado A tela representando no casamento da princesa Isabel com o Didê celebrada no final de 1864 e que na exposição de Belas Artes posterior expõe um retrato de Marquês de Abrantes o mesmo ministro dos negócios estrangeiros à época da questão Cristi Como mencionado à época da confecção da dita obra Meirelles era professor de pintura histórica da Aiva já sendo reconhecido pelas suas habilidades no gênero a sua obra de maior conhecimento até então era a primeira missa no Brasil feita na Europa exposta em Paris durante o seu período de estudos no Velho Continente Christian Christ não possui em termos de composição ou temática grandes semelhanças com a primeira missa ou até mesmo com demais pinturas históricas do artista é possível reconhecer no entanto o fazer lento demorado e cuidadoso de Meirelles os jogos de luz e cor presentes em suas telas e certas estratégias de composição o casamento da princesa Isabel por exemplo exposta no mesmo ano possui a mesma paleta de cores mais escura e escolhas de iluminação semelhantes em ambas as obras o pintor deixa um espaço livre no primeiro plano para que o observador adentre a tela através de pontos mais iluminados Moema datada de 1866 também possui paleta de cores mais próximas da questão Christ com a utilização de tons terrosos e iluminação mais escura antes de expor a questão Christ Meirelles já havia levado a exposição geral de belas artes de 64 um retrato de Dom Pedro II a tela hoje pertencente ao Masp e fruto de uma encomenda do Visconde de Condeste ao nosso ver está relacionada a grande popularidade do imperador alcançada após a contenda com a Inglaterra e a noção de um imperador soberano entendemos portanto que o retrato pode ter sido encomendado justamente para celebrar tal feito de Dom Pedro II lembramos aqui também que a guerra do Paraguai ainda não havia iniciado oficialmente no entanto já existiam tensões entre o governo brasileiro e seus vizinhos no escopo do nosso trabalho entendemos a questão Christ como uma obra de aclamação ao imperador mesmo esta não funcionando tão bem pois Dom Pedro encontra-se camuflado em minha população e a inserção de outros elementos em primeiro plano que desviam o nosso olhar a temática está dada é também uma obra que tem o objetivo de demarcar o imperador como homem próximo ao seu povo e popular de cráter semelhante a este podemos citar a tela visita de Dom Pedro II aos doentes de cólera mortos de autoria de François René Mourou e datada de 1863 que representa a visita de Pedro II a uma das enfermarias montadas para atender aos doentes da epidemia de cólera na década de 1850 tal visita teria ocorrido em janeiro de 1855 e na tela o jovem monarca é visto em destaque próximo ao leito de um convalescente o jovem imperador ao se aproximar do doente recria o toque sagrado do rei mas também se mostra um governante preocupado com as mazelas de seu povo Maralís Cristo aponta que esta obra segue a mesma temática e é de composição muito semelhante à dobra de cor Bonaparte visitando os pestilentos de Jaffa de 1804 sem no entanto apresentar a mesma dramaticidade Vitor Meirelles havia realizado uma cópia da pintura de Rô durante os seus estudos na Europa ao realizar a questão Christ Meirelles conhecia portanto a obra do mestre francês bem como a pintura de Morrot que havia sido oferecida à Câmara Municipal do Rio em julho de 63 ficando lá exposta tais composições serviram também como referência temática para que Meirelles pudesse confeccionar a sua tela da questão Christ como se sabe Vitor Meirelles realizou parte de seus estudos na Europa mais especificamente na Itália e na França ele ganhou o Prêmio Viagem em 1852 com a tela São João Batista no Cárcere permanecendo no exterior por oito anos seguidos durante a sua estadia no Velho Continente Meirelles estuda com importantes e reconhecidos pintores europeus era obrigação dos pensionistas da academia remeter ao Brasil cópias de obras de grandes mestres o pintor catarelense envia por tanto telas tomadas de Tintoretto Veronese entre outros e durante sua estadia na França conforme relembra Sônia Gomes Pereira faz cópias de artistas identificados com o romantismo como Schaeffer Gerricot e o já mencionado Hugo o historiador Jorge Colli afirma em sua tese de vídeo docência que foi em Roma onde o essencial da arte de Meirelles se forma refinando sua formação através do purismo romano que tem como um dos principais representantes Minardi que foi o seu mentor reforçamos no entanto a importância da sua formação francesa sobretudo em relação à questão Christ de acordo com o próprio Jorge Colli o tema da tela faz parte de um gênero surgido na França que tinha o objetivo de legitimar o soberano através da manifestação popular segundo Jorge Colli a representante mais célebre mesmo que extrapolando o tema seria a liberdade guiando o povo de Delacroix a obra de Meirelles originalmente possuía tal característica já que segundo Alexandre Eulalho este foi um momento de ruidosa popularidade do imperador durante toda sua estadia na Europa Meirelles comunicava com o professor e diretor da Aiba Manuel de Araújo Porto Alegre foi o mestre quem conseguir a extensão da bolsa para que o pintor pudesse sair da Itália e passar alguns anos estudando na França em Paris sugere Porto Alegre ele deveria tomar o pintor Della Rocha como mestre a sugestão no entanto não pode ser seguida pois Della Rocha falece pouco antes de Meirelles chegar à cidade tornando-se então Meirelles aluno de Leão Cogné ao nos voltarmos para as obras dos mestres franceses indicados a Meirelles mais detidamente Della Rocha e Cogné é possível percebermos que o pintor catarinense tomou como referência tais produções para a construção da tela da questão Christ citamos nesse caso a tela de Della Rocha os conquistadores da Bastille em frente à prefeitura encomendada como homenagem para os heróis das revoluções de 1789 e 1830 a obra apesar de não ter o objetivo de celebrar o monarca visto que este não é representado na tela foi encomendada com Luiz Felipe logo após a sua ascensão ao trono para relacionar a tomada da Bastille ao seu reinado na tela assim como na pintura de Meirelles a presença da população na rua celebrando com as espadas em rixe mesmo que exaustos a construção da arquitetura e as escolhas das cores e pontos iluminados também podem ser aproximados da composição do artista brasileiro chamamos a atenção também para a tela a Guarda Nacional de Paris de Cogni que representa uma passagem da Revolução Francesa também uma comenda de Luiz Felipe a obra demonstra a partida dos voluntários e a população em torno saudando-os podemos apontar pontos de relação com a obra de Meirelles a discreta presença da paisagem natural o céu com nuvens marcadas as construções formando uma borda para o quadro e sobretudo as cores mais escuras os pontos de iluminação mas também no desenho da arquitetura destacamos a presença da discreta varanda à esquerda da tela com personagens observando a cena que também está presente na obra brasileira ainda no exercício de olhar e analisar as pinturas de artistas franceses que possuem certa ligação com Meirelles acreditamos ser inegável a relação com a pintura balsa da medusa de Gerricot as cores os traços dos personagens a iluminação dramática fazem com que as obras se aproximem reforçando as escolhas as quais o pintor teve e se apoiou para realizar a obra da questão Christ podemos aproximar ainda sobretudo na forma a tela de Meirelles de um conjunto de obras francesas que seguia uma composição que tornou-se recorrente uma construção mais alta à esquerda formando a borda do quadro uma multidão ocupando o centro e pequenos volumes que compõem e dão harmonia ao cenário citamos aqui como exemplos desse tipo de composição as obras Ataque na Rua de Babilôme de Lordo chegada do Duque de Orleans ao Palácio Real de Carbillet Luiz Felipe chegando à Prefeitura de Paris de Ferron e combate em frente à Prefeitura de Snez obras estas que certamente foram vistas por Meirelles seja durante a sua estadia em Paris ou através da circulação em forma de gravura Nesse sentido podemos observar que as pinturas francesas mais próximas do movimento romântico como ressalta Sônia Gomes Pereira tem forte presença nas pinturas históricas feitas por Meirelles logo após o seu retorno da Europa nomeadamente de forma mais enfática que a Estão Cris e Casamento da Princesa Isabel reforçamos também a importância das cópias realizadas pelo pintor durante os seus estudos na Europa que o ajudaram a construir um arcabouço visual, temático composicional e técnico É possível concluir que Questão Cris apesar de ser uma pintura esquecida uma obra não finalizada e pouco comentada até mesmo pelos seus contemporâneos é parte importante da formação de Meirelles enquanto artista Nela o pintor coloca em prática os conhecimentos adquiridos na Europa através da observação e cópia dos grandes mestres Através dela começamos a compreender também certas escolhas de composição que vão amadurecendo conforme o artista vai se aperfeiçoando nota-se além disso aproximações temáticas pois Meirelles passa a se aproximar cada vez mais da família imperial sendo escolhido posteriormente como pintor de outros retratos dos monarcas e de acontecimentos importantes como por exemplo o juramento da princesa Isabel é isso pessoal eu agradeço muito obrigada Bárbara para sua participação vou então chamar aqui a nossa próxima palestrante que é a Stephanie Clarice Ramos Moisés bem-vinda Stephanie a Stephanie é mestranda no programa de pós-graduação em história da arte aqui da Unifesp sobre orientação da professora Elaine Dias a Stephanie vai nos falar vai fazer uma uma apresentação sobre o título representações de fazendas de café entre os séculos 19 e 20 Stephanie muito obrigada bem-vinda novamente obrigada professora olá a todas todos e todes antes de começar gostaria de agradecer a comissão organizadora aos ouvintes e todos aqueles que estão trabalhando para que esse evento ocorra como apresentado então eu vou falar sobre algumas obras das fazendas de café entre os séculos 19 e 20 essa comunicação faz parte do meu mestrado que está sendo desenvolvido no programa de pós-graduação em história da arte na Unifesp sobre orientação da professora Elaine Dias e que conta com o financiamento da FAPESP para essa comunicação eu selecionei algumas obras de três artistas os artistas que eu vou apresentar hoje são Nicolau Focchetti George Green e Antônio Ferri e o que eles têm em comum é principalmente o fato de virem para o Brasil já formados pelas escolas de arte europeias e então entrando nos circuitos artísticos do Rio de Janeiro e de São Paulo além disso não existem estudos completos das obras das fazendas de café desses artistas mas sim alguns artigos publicados que têm como foco essas paisagens principalmente de Green e Fachinette o que eu pretendo apresentar é uma análise comparativa entre as obras desses três artistas que tiveram como temática então as fazendas de café durante o final do século XIX e o início do século XX eu começo então com Nicolau Fachinetti ele é o mais velho dos três artistas nasceu em 1824 em Treviso na Itália sua formação foi na Academia de Veneza e chegou ao Brasil em 1849 trabalhando inicialmente no mercado artístico do Rio de Janeiro com retratos e a partir da década de 1860 dedicando-se mais às paisagens suas obras são praticamente vazias de personagens humanos e animais dando-se mais ênfase à topografia e às construções apresentando para o observador uma espécie de panorama dessas propriedades ao mesmo tempo ele se atentava para os detalhes da paisagem o que fez com que alguns críticos ressaltassem como a sua obra é caracterizada por ser demasiadamente miniaturista então como a crítica coloca não é muito comum a representação de personagens em suas paisagens mas apesar da baixa definição a gente pode identificar nessa obra algumas pessoas trabalhando em uma parte dessa fazenda o que essa questão do trabalho vai ser um tema em comum entre os três artistas apresentados nessa comunicação uma outra característica da sua obra é a estruturação da cena em três planos que variam em intensidade tonal sendo mais escuro o que está mais próximo ao observador no caso dessas duas obras mas também em outras obras dessa mesma temática o artista apresenta o ciclo do café e os seus efeitos para o meio ambiente então como Marquese destaca podemos observar na obra do Facnetti a derrubada das matas o plantio alinhado vertical dos cafezais a exploração por cerca de um quarto de século o esgotamento das plantas e a conversão dos cafezais envelhecidos em pasto ainda segundo o autor essa escolha pela aproximação à realidade foi justamente um dos motivos pelas encomendas feitas pelos proprietários das fazendas para Facnetti essa questão das encomendas também é um ponto em comum entre esses três artistas mas eu vou falar dela um pouco mais para frente em seguida temos Jorge Green um artista alemão formado na Academia de Belas Artes de Munique mas que também passou uma temporada na Itália no Brasil ele foi um importante paisagista e professor da Academia Imperial de Belas Artes ele pintou as fazendas de café tanto de Minas Gerais quanto do Vale do Paraíba em dois momentos distintos entre 1878 e 1881 e entre 1885 e 1886 entre esses dois momentos ele fez uma viagem à Europa e ao Oriente Médio mas a maioria das obras dessa temática do café foi feita durante a confidência com o famoso grupo Green que já foi apresentado hoje pela Ana Cara entre os anos de 1884 e 1887 como podemos observar nas suas obras elas diferem de Fachinetti em alguns pontos ao invés da paisagem como um panorama ele enfatiza tanto as construções quanto a movimentação humana e animal na tela apresentando cada um desses personagens e seus fazeres cotidianos entre as características que marcaram a produção de Green no Brasil então estão a adoção de um ponto de vista horizontal que seria observador dentro e não fora da paisagem representada a inscrição de personagens na paisagem atitudes prosaicas e despojadas o jogo de sombras e o jogo de sombras ao longo do quadro sem adotar então a rígida de hierarquização em três planos de Fachinetti mas assim como o Fachinetti a forma como ele representou essas paisagens era muito apreciada pelos proprietários dessas fazendas já que era uma visão das suas próprias fazendas que eles mesmos dificilmente já teriam tido a oportunidade de observar ou até mesmo memorizar O Green também apresenta os efeitos da exploração do café na derrubada da mata mas ao dar mais ênfase à vida dentro das fazendas ou seja as tarefas que eram executadas ele foca em parte do ciclo de produção do café pelos trabalhadores na época então eram trabalhadores escravizados mas novamente aqui a gente não pode observar de perto quem são esses trabalhadores e como esse trabalho era feito nessa obra da esquerda por exemplo o trabalho no terreiro é quase central e apesar de ainda estar distante ele é muito mais próximo do que vimos na tela do Facnate essa narrativa da produção do café ela foi um pouco mais ela fica um pouco mais explícita na obra de Ferrino um artista italiano nascido em 1863 formado pela academia de Nápoles e que viveu no Brasil entre 1893 e 1905 diferente de Green e Facnate que se estabeleceram no Rio de Janeiro Ferrino ficou nessa região só por mais ou menos cerca de um ano e a maior parte da sua estadia então no Brasil foi em São Paulo onde ele passou pelo litoral pela capital e pelo interior do estado dentre as suas obras sobre o café eu trouxe as seis obras que atualmente pertencem ao Museu Paulista e diferentemente dos outros dois artistas eu trouxe mais obras de Ferrino para analisarmos porque além de elas terem questões comuns e também diferentes dos outros dois artistas o fato delas poderem serem lidas como um conjunto também contribui bastante para essa escolha de seis obras e não apenas duas nessas obras então vemos o ciclo do café em suas diferentes etapas desde a plantação na tela florada a colheita o lavadouro o terreiro o beneficiamento que também mostra o ensacamento do café e o café que é uma tela que mostra o café saindo da fazenda e já se dirigindo para possivelmente para as estradas de ferro onde o café seria levado então provavelmente para os portos onde ele seria exportado elas podem ser consideradas a primeira grande diferença de Ferrinho para os outros artistas então a primeira então diferença de Ferrinho para esses outros dois artistas é que o que ele enfoca nessas suas paisagens elas podem ser consideradas como paisagens especificamente essa primeira obra que está aqui embaixo em comparação com as outras porque ao fundo dela tem a apresentação da planta da paisagem enfim da fazenda de café que ele representou mas as obras dele também tem como foco as atividades exercidas nessa fazenda principalmente o dia a dia dos trabalhadores de café que na sua época já eram os trabalhadores imigrantes e colocar então em primeiro plano o exercício dessas atividades nesse sentido entendemos qual ou quais seriam as finalidades dessas obras no caso de Facnett e Green as encomendas foram feitas para divulgar o status alcançado pelos barões de café mas também eram utilizadas para a divulgação mesmo do produto no período em que foram produzidas entre as décadas de 1870 e 1880 foi o apogeu da produção de café no Vale do Paraíba época em que devido ao alto preço do café nos mercados estrangeiros assiste-se ao expressivo enriquecimento da elite agrária existia portanto a intenção de demonstrar que os proprietários dessas fazendas possuíam uma importante função na economia do país e com a consagração das telas havia também o interesse de divulgar o produto como apontado por Chiavari era através dessas obras que a produção de café ganhava a garantia de procedência e de qualidade como marca registrada de fabricação por sua vez quando o Ferrinho produziu suas obras a produção do café brasileiro já havia passado por duas fases a primeira delas é o crescimento da produção no oeste paulista que ultrapassou Minas Gerais em 1881 e o Rio de Janeiro em 1889 e a segunda fase é justamente a crise da superprodução que já se inicia no final do século XIX e segundo alguns dados em 1896 São Paulo possuía 300 milhões de pés de café e quatro anos depois em 1900 ele aumentou para 600 milhões e 600 mil pés portanto em 1903 quando foram produzidas essas obras de Ferrinho a crise do café brasileiro ela já estava aposta então qual seria a função das obras nesse contexto uma das hipóteses é que elas também tenham servido como divulgação e propaganda do café brasileiro justamente para atrair mais compradores para o produto principalmente do café paulista nesse sentido foi de extrema importância para essas obras que elas participassem de exposições e fossem vistas pelo público para que então suas funções fossem cumpridas no caso da época em que Facnet e Green produziram temos a exposição industrial nacional do café organizada pelo centro de lavoura e comércio do Rio de Janeiro e ela foi inaugurada em 1881 sua primeira edição então foi no Rio de Janeiro mesmo mas nos anos seguintes ela também foi levada para outros países da Europa e da América como os Estados Unidos Inglaterra Canadá Áustria Suíça Alemanha Dinamarca Noruega França Bélgica Grécia Rússia e Argentina já as obras de Ferrinho participaram de exposições não diretamente sobre o café mas onde o café possuiu uma grande relevância eu refiro-me à exposição preparatória em São Paulo e à exposição internacional de sem luz nos Estados Unidos da América ambas em 1904 a exposição preparatória como o próprio nome já nos informa foi uma preparação para uma exposição que aconteceria posteriormente no caso a exposição internacional de sem luz nela foram expostos os objetos obras e produtos que seriam enviados então para a exposição internacional nos Estados Unidos como podemos observar nessa imagem do jornal Correio Paulistano as obras de Ferrinho elas estavam expostas em uma sessão especialmente dedicada ao café paulista servindo como ilustrações mas também como divulgação do preparo desse produto até que ele chegasse ao comércio essa foto é especialmente importante para entendermos o papel das obras de Ferrinho nas exposições do período como mencionado os objetos que fossem expostos na exposição preparatória seriam enviados então para sem luz nos Estados Unidos mas as obras de Ferrinho não constam na sessão de belas artes da exposição internacional onde foram expostas as obras de outros artistas como Modesto Brocos Benedito Calixto Oscar Pereira da Silva Eliseu Visconti e Pedro Vengartner entre outros então partindo dessa fotografia da exposição preparatória as obras de Ferrinho foram possivelmente expostas na mesma sessão onde foi apresentado o café brasileiro no pavilhão da agricultura da exposição internacional mas até o momento ainda não encontramos evidências que confirmem essa hipótese mas é um dos caminhos a ser considerado já que as exposições de café que aconteceram anteriormente no Brasil eram acompanhadas de obras que representavam o produto ou as fazendas de café então essas são algumas das ideias a serem trabalhadas durante a minha pesquisa de mestrado que será a melhor desenvolvida ao longo do próximo ano e essa primeira análise comparativa das obras de Facnetti Green e do Antônio Ferrinho são apenas os passos iniciais para o estudo do que poderia ter sido uma tradição de pinturas da fazenda de café que se colocou ali no final do século XIX e início do século XX e continuada posteriormente por outros artistas como Alfredo Norfini Cândido Portinari e Henrique Manzo essas são algumas das minhas referências e muito obrigada Então, muito obrigada Stephanie gostaria de chamar então as nossas comunicadoras aqui para a nossa conversa dizer para vocês três que eu fico muito feliz e muito emocionada de ver como enfim a nossa área do século XIX está sólida está se expandindo está se construindo e isso é graças a vocês então agradeço muito fiquei muito feliz com as três falas e enfim ainda não temos nenhuma pergunta no chat então vou começar aqui a nossa primeira roda hoje nós temos rodada nós temos um pouco mais de tempo porque tivemos algumas ausências como vocês sabem então eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta para cada uma pode ser? ou um comentário e depois a gente vê como vai caminhar aí a nossa conversa tá bom? Então primeiro para a Ana Carla Ana Carla parabéns por estar trabalhando com o Hipólito Caron acho que é um dos artistas assim daqueles do nosso repertório que é super mencionado e pouquíssimo conhecido então é um artista que a gente bate muito em manual bate muito em grandes né enfim obras assim que falam de vários outros artistas muitas vezes do grupo Green né e você está trazendo a gente a aproximação para esse artista inclusive eu quero ler seu trabalho por favor me mande se puder porque eu acho que você está trazendo algumas questões muito importantes para a história da academia brasileira da academia de belas artes também quando você retoma a questão do idealismo e do realismo que é um problema muito importante para a crítica de arte e que vai entrar assim como tema para os pintores paisagistas assim né vai ser uma coisa que vai aparecer toda hora é essa questão também do temperamento do artista é algo que começa a ser mencionado nesse momento não é e depois vai ser tão forte nas discussões sobre o modernismo por exemplo alguns anos depois então é interessante como já tem alguns temas aqui que estão surgindo ainda nesse contexto aí de grande polarização política né entre monarquia e república é e polarização que vai se manifestar sim né na academia de belas artes e nos artistas e nos debates em torno da arte então acho que você traz isso de maneira muito interessante né agradeço muito e eu queria te perguntar é na verdade pedir pra você falar um pouquinho mais desse tema que também já foi mencionado mas que no caso do Hipólito Caron eu não conheço muito né eu gostaria de te ouvir sobre a relação entre as pinturas de paisagem e a fotografia né porque tem alguns alguns as imagens que você trouxe principalmente essas dos cantos fluviais que me lembraram um pouco esse universo das fotografias de engenharia por exemplo e eu estive trabalhando com fotografias recentemente de viagens e eu sempre lembro de um texto pequeno trecho assim de um comentário do Luciano Milhiaccio naquele catálogo da arte brasileira lá do ano 2000 em que ele compara o Grimm a um cão farejador porque ele representa o solo as rochas com uma concretude né o Hipólito Caron pelo que eu percebi pela sua pelo que você trouxe algumas outras coisas que eu já vi parece que ele se diferencia um pouco inclusive você colocou ali uma uma comparação dos dois pintando juntos né o mesmo motivo então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso porque isso incide né de uma maneira crucial nessa discussão sobre o novo lugar que a paisagem a pintura de paisagem vai ocupar essa relação entre pintura idealista e pintura realista essa questão da representação da natureza que é algo que enfim pepassa né também o nosso século XIX assim como na Europa mas que nesse final de século pra gente e até o começo né do século XX vai ser uma questão importantíssima então gostaria de te ouvir e agradecer muito a sua a sua presença aqui e parabéns pela pela tese obrigada professora então posso responder talvez o que que você acha Ana eu vou passar todo mundo aí depois depois que eu falar de todo mundo você começa a falar pode ser pode claro pode porque daí eu acho que dá tempo também das pessoas se irem sim aí pra Bárbara então Bárbara bem-vinda obrigada né fazer tempo que a gente não se via muito bom que você continue trabalhando Vitor Meirelles muito bom a sua coragem de continuar trabalhando com esses quadros menos conhecidos né e também reproduzidos mas que a gente não conhece quase nada e claro aquele percurso super delicado super elegante que você faz entre as obras né seguindo aí Amaraliz Jorge Colle então acho que tem assim um percurso muito bonito que a gente ouviu da sua pesquisa eu te perguntaria se você chegou a comparar também este quadro acho que não deu tempo de você mostrar com a proclamação da independência do Morro né que também tem essa questão desse monarca né claro a independência do François René Morro o Dom Pedro está em cima de um cavalo mas existe uma ideia de igualdade né de aproximação do monarca com o povo entre muitas aspas não é que a gente sabe que povo não é exatamente o termo que se adeca se insere né se usa para esse contexto de escravidão e de enfim de clivagem social profunda não é mas e aí a partir disso eu queria te perguntar também o que que vocês né você e Marali estão desempensando aí a respeito dessas personagens que você falou desses escravizados que aparecem nas duas pontas aquele cavalo que eu nem tinha reparado né que está passando por cima parece de uma pessoa embaixo um pouco também eu sei que enfim você coloca muito bem né a obra não foi acabada então a gente tem coisas ali que não dá para a gente enfim ver detalhes né mas mais ou menos isso que eu gostaria de te ouvir muito obrigada e aí para a Stephanie Stephanie fiquei também muito animada com a sua pesquisa já conhecia também né a gente já teve aí conversando em outros contextos queria te ouvir um pouquinho mais Stephanie sobre as relações entre essas paisagens que você colocou esse último slide né que você colocou faquinete green e o ferrinho né porque existe uma pelo menos nessas imagens que você trouxe tem uma um efeito de gradação né esse efeito de gradação ele ele impõe clivagens né então assim determinados aspectos da paisagem que estão muito fortes no no faquinete no no ferrinho já não existem mais né então existe uma espécie de apagamento por exemplo da natureza é um crescimento da terra arada é um talvez um olhar progressivamente mais realista como gostariam os nossos críticos do século XIX né então esse olhar assim de cão farejador né pra pegar o que eu tinha falado lá pra Ana Carla eu acho que a gente pode perceber também então eu queria te ouvir um pouquinho se você né tá trabalhando com essas essas obras como fenômenos digamos assim né como como modos como um modo de entender digamos padrões porque me parece que tem padrões né quer dizer cada um deles ali tá trabalhando com um padrão de paisagem um pouco diferente né e você trouxe esse último slide de maneira muito linda assim acho que você enfim mostra isso muito claramente né nessa sua última último slide tá bom é isso e já temos algumas perguntas aqui depois pra vocês muito obrigada novamente parabéns então começa por mim ok muito obrigada pelas considerações e perguntas professora sim uma das coisas que me chamou atenção quando eu escolhi começar a pesquisar o Hipólito Caron era justamente o fato dele estar muito presente muito mencionado em nota de rodapé assim como um dos estudantes do Green e ter pouca coisa sobre ele de fato sobre as pinturas dele pra além do período com o Green né especificamente por conta disso e sobre a relação entre a pintura de paisagem e a fotografia que foi a tua questão tem registro tem registro o registro que eu encontrei explícito do uso de fotografia por Caron no jornal Farol de Juiz de Fora se eu não me engano do ano de 1883 bem o iniciozinho da formação dele ele inicia na academia em 1880 então já 1882 ou 1883 tem um registro do jornalista falando das obras dele que estavam expostas na exposição dos alunos não era exposição geral e citando uma pintura dele uma pintura em miniatura feita a partir de uma fotografia chamada Cenas de Calábria então era uma pintura a partir de uma fotografia e era uma pintura em miniatura reduzida pequenininha então esse é o único registro explícito sim de que ele pintou a partir de fotografia mas nós sabemos que era corrente isso e essa é uma questão interessante também por conta de todo o louvor toda a celebração do grupo Green como pintores que pintavam a partir do natural ao ar livre então muitos chegavam a dizer alguns críticos chegavam a dizer que era exclusivamente a partir do natural a partir da natureza e aí a gente isso não não procede a gente começa a olhar a fatura a maneira mesmo como os artistas produziam que eles usavam muitas referências seja de pintura seja de fotografia fiquei bem instigada com o que tu colocaste de que aquelas pinturas já do final da carreira dele aqueles tantos de rio que eu mostrei são de 1890 a 1891 ele falece em 1892 então ele já tinha ido para a França já tinha voltado estava estabelecido em Giz de Fora e estava pintando ele ia mais para o interior ainda de Minas ter contato ali com territórios com paisagens e para representá-las então acho muito possível de que ele utilizasse fotografia como referência e a gente observa o Gombrich fala isso a respeito dos pintores de paisagem do século XIX ele se debruça principalmente no Constable mas ele fala disso de uma forma geral de que no século XIX os paisagistas eles vão indo cada vez mais em direção à natureza mas que para representar a natureza mesmo em contato com a natureza eles vão eles não prescindem de olhar imagens então ele diz que só se que entra a gente chega nesse paradoxo de que para pintar a natureza é necessário pintar a partir de outros quadros então isso é muito interessante e aí fico muito curiosa para ver essas fotografias de projetos de engenharia que tu disseste não eu quis dizer de expedições expedições por exemplo expedições aqui na região de São Paulo que tinham engenheiros de vários tipos para representar fotografia fotografia tem uma expedição geológica de São Paulo tem muitas fotografias que pegam esse conto não não é o Ferrez aqui em São Paulo são outros fotógrafos mas enfim eu posso te passar depois algumas coisas se você se interessar muito interessante esse universo que as coisas estão se misturando cada vez mais muito interessante isso mesmo com relação a diferenciação eu não me lembrava dessa expressão do cão farejador que o Migliati usa mas muito precisa mesmo em relação às pinturas do Green essa atenção para as rochas é muito próprio dele eu vejo eu vejo o Caron eu vejo que ele tem uma representação cuidadosa das rochas também mas ele eu vejo a atenção dele mais distribuída no conjunto do que o Green e inclusive o Parreiras naquele livro a história de um pintor contada por ele mesmo ele comenta as obras do Caron chamando muita atenção para o céu das pinturas dele que o Caron ele pinta os céus com muitas camadas com muitos planos então a gente e realmente se a gente olha principalmente os céus não só da época do Green os últimos também algumas pinturas assim os céus são sempre bem amplos e tem várias quase como se tivesse vários planos no plano do céu ele consegue dar uma perspectiva uma profundidade que é muito bonita então eu vejo ele mais preocupado com o conjunto mas eu percebo eu percebo muita diferença entre a época que ele está com o Green a época que ele está na França e depois que ele volta para o Brasil e os críticos eles também demarcam bastante essa diferença o Gonzaga Duque diz quando ele está em 1887 ele está na França o Garcia e Vasquez também vai os dois vão juntos para a França e eles mandam obras da França para o Brasil que vão sendo expostas na Galeria The Wild lá no Rio de Janeiro e aí o Gonzaga Duque vai ver a exposição e ele diz que dá para ver que o olhar deles mudaram que eles mudaram a maneira de pintar mudaram a maneira de ver mudaram a maneira de pintar e que ainda não é certa que ele está vendo que ele está não certa no sentido de incorreta mas que ainda não está definida não é certa no sentido de não estar definida então tantos críticos da época perceberam uma mudança como a gente pode perceber hoje a partir das obras que conhecemos que muda bastante mesmo a maneira dele pintar Obrigada Posso responder? Bom, queria começar agradecendo a Letícia pela pergunta e pelos comentários e começar falando que você me perguntou sobre a tela da independência do Morro realmente ela poderia estar aqui mas eu acabei não inserindo na apresentação porque a gente está trabalhando com uma outra sessão que são monarcas a cavalo então a gente está tentando comparar é muito comum a gente ter a população e o monarca a cavalo a gente a iconografia mais comum é essa então ela entra nessa outra nessa outra nessa outra conjunto de obras e por isso eu acabei não trazendo aqui mas realmente faz todo sentido pensar essa questão de apesar de ele estar a cavalo e estar ali ainda próximo àquela população ali bom e sobre a outra pergunta que é realmente a parte mais delicada assim que a gente está trabalhando você me perguntou sobre aquelas representações justamente da borda do quadro de um lado a gente tem alguns escravizados ali e de outro lado a gente tem uma cena de violência que ao mesmo tempo eu tenho sido muito cuidadosa afirmar isso porque é o que você falou a tela não está finalizada mas assim eu já olhei várias vezes e realmente parece que é o cavalo pisoteando uma pessoa negra essa parte então pra mim é muito ainda nebulosa porque e aí eu fui para os jornais para tentar entender se tinha algum relato de alguma violência de alguma confusão nesse momento nesse momento específico não encontrei então assim nesse momento que é representado na tela não consegui encontrar ainda esse tipo de relato mas em outros momentos desse período dessa questão crist eu encontro relatos de uma certa violência em que a polícia tem que intervir porque a população está bem ativa então pode ser alguma coisa relacionada a isso mas ser uma pessoa negra é algo que eu ainda não consegui relacionar e a parte dos escravizados também assim porque bom eu sei a gente sabe que a questão crist como pão de fundo tem toda a questão da abolição da escravidão da pressão da Inglaterra em relação à abolição da escravidão e também eu não consigo ainda relacionar a presença dos escravizados ali nesse momento de comemoração ao imperador e era algo que essa discussão pela abolição da escravidão era algo que o governo do império não queria que fosse divulgado então eles queriam deixar por baixo do pão acabou sendo divulgado mas eles não queriam então aquilo ali me parece um ruído é um é um ruído assim então e eu acredito também que pode ser um dos motivos pelos quais a obra não foi finalizada porque você representar ali pessoas escravizadas em primeiro plano ainda é uma questão mas é interessante porque depois que eu vi essa obra a gente começou a selecionar algumas obras também que representam pessoas escravizadas em primeiro plano e no canto então também é uma outra parte da tese que a gente está trabalhando para tentar entender essa relação dessas outras representações a gente encontrou algumas obras no Brasil assim mas é basicamente isso bom a minha resposta vai ser um pouco breve mas vamos lá eu acredito que essas diferenças entre principalmente entre o Facnet e entre o Feinho está justamente na questão deles pertencerem a gerações diferentes então assim quando o Feinho estava se formando na Europa o Facnet já estava há anos aqui no Brasil já estava formado já estava com a sua como eu posso dizer com a sua com seus comitentes formados como eu falei ele começou com o retrato e depois foi para para as paisagens então mas isso foi com o tempo assim e então quando o Facnet estava produzir começou a produzir essas paisagens lá na década de 60 eu acredito que ele ainda estava muito relacionado a essa questão do olhar ao natural à natureza à exuberância enfim todas essas questões aí que ainda estavam até a primeira metade do século XIX já o Feinho ele estava muito ligado apesar de não ter viajado para outros países na Europa ele estava muito ligado às correntes artísticas que estavam acontecendo lá na Europa principalmente o realismo então ele foi um artista assim que trabalhou muito com essa questão realista mesmo antes de vir aqui para o Brasil e a gente percebe que quase todas as paisagens dele a gente consegue ver pelo menos ali um trabalhador assim que foi uma questão que ele trabalhou muito na Itália mesmo e deixa eu ver se tem mais coisa acho que é isso certo muito obrigada então tem algumas perguntas aqui eu vou ler primeira pergunta da Natália Almeida para a Stephanie gostaria de pedir para a Stephanie falar um pouco mais sobre a comitência dessas obras e se somente as de Ferrinho estão em um acervo museológico se você sabe como foi a aquisição pelo Museu Paulista verdade está no Museu Paulista agora exposto inclusive aí o César Brasil também pergunta para a Stephanie ao enfatizar a transformação da natureza derrubada das matas erosão acredita que Facnete dialoga com uma linha de crítica ambiental feita pela academia vista de um mato virgem que se está reduzindo a carvão do Félix Emílio Toné e o poema do Porto Alegre a destruição das florestas então essas são duas perguntas para a Stephanie e aí tem mais uma pergunta da Natália para a Bárbara Bárbara tem uma obra no acervo do Museu Florestal Otávio Weck um tríptico de Helio Zellinger de 28, 29 eu nunca pronuncio corretamente o nome dele com uma pessoa escravizada no canto inferior esquerdo da obra então ela está sugerindo aí essa essa inclusão por favor se vocês quiserem responder comentar enfim Ana Carla também se quiser comentar alguma coisa Bárbara então Natália obrigada pela pergunta e assim tanto o Fagnet quanto o Grimm eles trabalhavam muito com a questão da comitência né e por isso também já respondendo a sua pergunta sobre a questão dos museus a maioria dessas obras hoje ainda fazem parte de coleções particulares já o Ferrinho ele trabalhou também com muitas questões relacionadas à comitência mas muitos dos comitentes ele doou doaram algumas das suas obras para o museu eu ainda não investiguei como é que aconteceu essa doação ou até se foi uma compra pelo museu né mas eu ainda não consegui ter acesso a nenhum acervo que fale sobre isso mesmo no museu paulista estou tendo dificuldade assim de encontrar documentos que falem sobre a obra então ainda não não descobri nem quando que elas foram fazer parte do museu já para o César obrigado também pela pergunta e sim eu acredito que o Pagnet estava muito ligado a essa questão da academia apesar de nunca ter feito atuado como professor da academia ele participou de muitos eventos e em muitas outras exposições por exemplo a exposição do café foram as obras de Fagnet que foram escolhidas para ser representadas justamente porque ele tinha porque se tinha essa visão das obras de Fagnet como obras belas né e aí relacionadas com a questão acadêmica que também era muito forte aqui no Brasil acho que é isso eu queria só agradecer a Natália pela indicação não tinha ainda me atentado mas já anotei aqui vou buscar obrigada um comentário para Stephanie sobre essa questão ambiental do Fagnet eu não vou me recordar agora qual livro mas eu li algumas coisas sobre ele para dar aula no estágio de docência e havia um depois eu vou buscar a referência direitinho que a gente enviou por e-mail mas é mas provavelmente tu já conheças talvez tu conheças mas era uma uma pesquisadora chamando a atenção para o fato de que ele ele pediu para a academia uma espécie de certificado para ensino de desenho não é então que isso reforça a questão de que ele estaria interessado em corresponder as preocupações da academia a essa essa preocupação essa preocupação ecológica do Félix do Félix de Militoné que talvez ele tentasse se aproximar disso justamente para conseguir uma forma de legitimação então lembrei disso e só quis comentar Obrigada eu lembro assim praticamente de ter lido alguma coisa a respeito desse pedido que ele fez mas obrigada por ter lembrado mais alguma questão comentário bom então encerro aqui a nossa sessão agradeço muito Ana Carla Bárbara a Stephanie pelas falas pelas pesquisas é muito bom saber que vocês estão pesquisando continuam aí enfim levando a nossa pesquisa e a nossa nosso questionamento sobre a iconografia do século XIX a frente agradeço agradeço também aproveito as organizadoras e organizadores agradeço o pessoal que nos ajudou aqui hoje a Daiane a Fernanda e toda a equipe do que está colocando no ar o EPA tá bom muito obrigada boa tarde a todos e vamos nos preparar para a próxima mesa até logo e vamos boa tarde boa tarde Obrigado.